Fala meus irmãos, beleza? Júnior Mendes, sete galo, a lenda. Meus irmãos, hoje é terça-feira, dia 12 de julho de 2022. Agora, aproximadamente 17 horas, 20 minutos. Estou aqui no quintal de casa, meus irmãos, Rodovia dos Imigrantes. Aqui é sentido litoral, aqui no frango assado, quilômetro 16. É, meus irmãos, depois de dois meses, tirei a galo da toca para dar um rolê, né? Aproveitando aí que eu estou de férias, estava na hora, né? Apesar que eu vou ter um problema nos próximos dias aí, provavelmente vou ter que arrancar a carburação fora. Muito tempo parada sem ligar, problema de carburador entupido aí. Estou tendo que andar abrindo e fechando a gasolina, mas tranquilo. Se for necessário, eu vou arrancar. Já arranquei duas vezes, arranco pela terceira. Meus irmãos, conversar com vocês aí o assunto que virou notícia aí entre os grupos de galeiros do WhatsApp, né? Facebook. Aqui, ó, pneu, meus irmãos. A gente está com sério problema aí com pneus. O dianteiro, o meu, o meu ainda é um Phantom, meus irmãos. Está vencido, eu sei disso. Ó, ele não está rachado, tá? Não tem bolha, não tem nada, mas não interessa, ele está vencido. Então, eu uso, mas não estou aconselhando ninguém a usar, tá? Eu já era para me ter trocado. Não troquei ainda, mas vou trocar. Pneu dianteiro, uma breve pesquisa aí, você encontra ainda na faixa aí de 500 a 600 reais. Agora, meus irmãos, o problema maior está aqui, ó. Pneu traseiro, meus irmãos. A minha está calçada aqui com o Matt Zeller Laser Tech. Tá, ele está aí com, sei lá, 70% de vida. E é o seguinte, pneu traseiro para a gala, meus irmãos, não tem mais, tá? Eles desapareceram do mercado. Tem um pessoal aí vendendo no mercado livre. Quem quiser pesquisar lá para ver que eu não estou de conversa fiada. Estão vendendo pneu vencido, né, meus irmãos? É o Sport Demon. É o... Acho que é o 130 ou 140. Porque a medida original da gala, o 130, 80, 18. Mas 140, 70, 18 também serve. Mas estão pedindo lá a bagatela de 2.200 reais. Isso mesmo, meus irmãos. E quem estiver achando aí que eu estou de conversa, é só pesquisar. Está lá no mercado livre. Então, meus irmãos, a hora que eu precisar trocar aí, o que eu vou colocar aí? Vou colocar a medida 150, 70, 18, tá? O pneu que está na faixa aí de mil reais. Então, fica a dica aí, meus irmãos. Só não caiu nos golpes aí. Esse pessoal que está vendendo pneu aí a 2.200 reais, é tudo pneu vencido. É pneu que o cara pegou estoque antigo aí. Na época deve ter pagado aí, sei lá, seus 500 contas. Agora está se aproveitando da situação e quer vender por 2.200. É um absurdo, né, meus irmãos? E antes de começar aí aquela esticada, faz tempo que meus irmãos aí do... Do YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, não ouvem aquele ronco inconfundível, né? Eu vou falar sobre um outro assunto também, meus irmãos. Aqui, ó. A antena corta-pipa. Eu instalei aqui na minha. Vocês podem ver aqui, ó. Eu utilizei, é... No semigidom tem esse furo aqui, ó. Como podem ver, eu parafusei aqui. Ela funciona perfeitamente. Eu já testei. Ela não se move. Já andei aí a 160. Tranquilo. Então, meus irmãos. Chega de muita conversa. Bora lá, então. Vem comigo. Vem comigo. Tá meia quadrada, conforme eu falei, é... Carburador. Mas vamos lá, meus irmãos. Que Deus me acompanhe. Conforme eu disse, ó. 140, a antena nem se move. Meus irmãos, é um item de segurança indispensável. Ainda mais agora, mês de julho. Estamos aí na época de pipa. Ainda mais aqui onde eu moro. Molecada soltando pipa à vontade. Inclusive aqui, no acostamento da rodovia dos imigrantes. Então, fica a dica aí. Antena corta-linha. E bora lá. 160, daqui a pouco ela começa a engasgar por causa do carburador. Aí eu tenho que mexer na gasolina. Espero que se resolva, né? De repente, é falta de uso. Dois meses sem usar. Mas vamos lá. De repente, com 60. 170. 180. Vamos segurar. Vamos segurar. Que a mão que acelera coça, meus irmãos. Começou a dar excesso. Vamos segurar pra ver se volta ao normal. Mas a falta de uso, né? Esse horário é horário de pico. Muita gente que trabalha em São Paulo tá retornando pro litoral, né? Então tem que tomar cuidado aqui. A meia quadrada, mas... Vamos lá. Ó. Ó, tem que desligar a gasolina. Aí. Aí ela volta ao normal. Eu vou tentar... Resolver com o cara 80. Olha, ó. Ó. Se eu não resolver, paciência. Bora desmontar. Ih, meus irmãos. Aqui é parar de vez, né? Faz isso comigo, não. Agora voltou. Ó, quadrada, ó. Eu desligo de novo. É, meus irmãos. Ficou sem usar, dá nisso. Mas tranquilo. Se for o caso, eu mesmo desmonto e limpo. Complicado é pagado. Estão cobrando a média de 800 reais pra limpar um carburador desse. Vixe, vamos que a cegonha tá pedindo passagem. Tá mais uma esticada na imigrantes aqui, meus irmãos. Vai que o carburador resolve voltar ao normal, né? Que o carburador... A cegonha tá desligada, ela segurou. Os mil RPM Deixa eu dar uma ligada aqui pra ver Ó, começou a Deixar morrer não Bora lá Naquela esticada O carburador tá teimoso hoje Deixa eu ligar aqui Abram alas que a galo Tá passando Ó Ó Bem alta vai embora 160 Ô mão do acelerador Que coça Ó Dando o excesso Ó Aí eu dou uma desligada de novo na gasolina Ela volta Aí ó Fica redondinha Ó Ó Que coisa Ó Vamos lá Ó Ó Tá Ó Ó Ó É, meus irmãos Sinto que terei trabalho Mas vou tentar resolver Ó Ó Então, meus irmãos Vamos tirar as samambaias da garagem Aí, ó Que a parada dá prejuízo Ó Completamente afogada Putz, que beijão Brou o carro do cara bem aqui, né É isso aí, meus irmãos Aquele abração a todos Eu vou ficando por aqui Júnior Mendes Diretamente de Diadema São Paulo, Brasil Aquele abraço, meus irmãos Até a próxima Fui! E aí E aí E aí